Nino, sai daí! Até pra dores intensas. Novalgina, um grama comprimido e efervescente com duas vezes mais analgésico. Novalgina é mais do que você imagina. Novalgina! Novalgina! O melhor é gacarejar. É bom, é bom, é anabião. O patroverão vale e fecha. A dor não pode mais te incomodar. A cólica e a irritação. O patroverão não roubar. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado.